Bom dia meu amor Não chore meu amor, não faça isso comigo Eu não estou embriagado, eu só tomei um trago com meu melhor amigo Sou louco por ti meu amor, e se sou amigo no bar Um traguinho aqui, outro traguinho ali, não vi o tempo passar Sou louco por ti meu amor, desde eu não esqueci De trazer uma flor, como prova de amor, eu sinto por ti Bom dia meu amor, estou chegando agora O dia já raiou, passei a noite fora Bom dia meu amor, não faça isso comigo Eu não estou embriagado, eu só tomei um trago com meu melhor amigo Sou louco por ti meu amor, e se sou amigo no bar Um traguinho aqui, outro traguinho ali, não vi o tempo passar Sou louco por ti meu amor, veja eu não esqueci De trazer uma flor, como prova de amor, eu sinto por ti De trazer uma flor, como prova de amor, eu sinto por ti De trazer uma flor, como prova de amor, eu sinto por ti De trazer uma flor, como prova de amor, eu sinto por ti Ao pôr do sol, eu vou te dizer Que o nosso amor não pode morrer Quando as estrelas do céu despontarem Vão dizer que a lua eu fiz pra você E então eu serei amor, o sereno e o luar Será você ardente de paixão que raia no meu coração E então eu serei amor, o sereno e o luar Será você ardente de paixão que raia no meu coração Ao pôr do sol, eu vou te dizer Que o nosso amor não pode morrer Quando as estrelas do céu despontarem Vão dizer que a lua eu fiz pra você E então eu serei amor, o sereno e o luar Será você ardente de paixão que raia no meu coração E então eu serei amor, o sereno e o luar Será você ardente de paixão que raia no meu coração E então eu serei amor, o sereno e o luar Será você ardente de paixão que raia no meu coração E então eu serei amor, o sereno e o luar Vem aqui garçom, traga algo que eu quero beber Uma pingo, um uísque ou até mesmo uma cerveja gelada Não importa o que for, eu não tô aqui pra escolher Eu só quero beber e não quero pensar em mais nada Comprei tudo pra dentro de casa pro meu casamento Pois já tinha até hora marcada pra entrar na igreja Ela fugiu com o outro acabando comigo por dentro Traga logo a bebida e acabe com a minha tristeza Vou beber o que eu puder, por favor não me leve a mal Eu prefiro a mesa de bada que entrar no hospital Vou beber o que eu puder, eu não vejo outra solução No momento é o remédio adequado pro meu coração Vou beber o que eu puder, por favor não me leve a mal Eu prefiro a mesa de bada que entrar no hospital Vou beber o que eu puder, eu não vejo outra solução No momento é o remédio adequado pro meu coração Vem aqui garçom, traga algo que eu quero beber Com uma pinga, um isco, até mesmo uma cerveja gelada Não importa o que for, eu não tô aqui pra escolher Eu só quero beber e não quero pensar em mais nada Comprei tudo pra dentro de casa pro meu casamento Pois já tinha até hora marcada pra entrar na igreja Ela fugiu com o outro acabando comigo por dentro Traga logo a bebida e acabe com a minha tristeza Vou beber o que eu puder, por favor não me leve a mal Eu prefiro a mesa de bada que entrar no hospital Vou beber o que eu puder, eu não vejo outra solução No momento é o remédio adequado pro meu coração Vou beber o que eu puder, por favor não me leve a mal Vou beber o que eu puder, por favor não me leve a mal Eu prefiro a mesa de bada que entrar no hospital Vou beber o que eu puder, eu não vejo outra solução No momento é o remédio adequado pro meu coração No momento é o remédio adequado pro meu coração No momento é o remédio adequado pro meu coração No momento é o remédio adequado pro meu coração Não me leve a mal Sinto que você me ama Mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor Ou se tem outro em meu lugar Decida meu pizinho, por favor Que eu estou a lhe esperar Sinto que você me ama Mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor Ou se tem outro em meu lugar Decida meu pizinho, por favor Que eu estou a lhe esperar Sinto que você me ama Mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor Ou se tem outro em meu lugar Decida meu pizinho, por favor Que eu estou a lhe esperar Música Música Quando será o nosso casamento? Quando será o nosso juramento? Quando será o nosso casamento? Quando será o nosso juramento? Música Porque meu bem eu não consigo Viver tão longe de você Não faça isso comigo E venha logo me ver Porque meu bem eu não consigo Viver tão longe de você Não faça isso comigo E venha logo me ver Música Quando será o nosso casamento? Quando será o nosso juramento? Música Quando será o nosso casamento? Música Quando será o nosso juramento? Música Porque meu bem eu não consigo Viver tão longe de você Não faça isso comigo E venha logo me ver Música 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 Quando será o nosso casamento? Música 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 Porque, meu bem, eu não consigo Viver tão longe de você Não faça isso comigo E venha logo me ver Porque, meu bem, eu não consigo Viver tão longe de você Não faça isso comigo E venha logo me ver Porque, meu bem, eu não consigo Viver tão longe de você Não faça isso comigo E venha logo me ver Porque, meu bem, eu não consigo Viver tão longe de você E venha logo me ver E venha logo me ver Oh, lua Oh, lua Linda deusa da noite Encontre a minha amada E traz ela pra mim Oh, lua Desejo, leva-la pra cama E a noite inteira eu vou lhe amar Oh, lua Oh, lua Oh, lua Diga que eu estou sofrendo Que eu estou chorando E só não morri E só não morri porque eu a amo E não vou desistir de lhe procurar E quando eu a encontrar E quando eu a encontrar Vou cobrir lá de beijos Mas pra meu desejo Leva-la pra cama E a noite inteira eu vou lhe amar Quando você me deixar Eu sei que vou chorar Vou partir pra mim Vou partir pra bem longe Pra ninguém me olhar Eu vou chorar Eu vou chorar Porque você me deixou Eu não suporto a saudade desse grande amor Eu vou chorar Eu vou chorar Porque você me deixou Eu não suporto a saudade desse grande amor Vou esquecer Esquecer de amar Porque quem eu tanto amo só me faz chorar Vou esquecer Esquecer de amar Porque quem eu tanto amo só me faz chorar Quando você me deixar Eu sei que vou chorar Eu vou chorar Porque você me deixou Eu não suporto a saudade desse grande amor Eu vou chorar Eu vou chorar Porque você me deixou Eu não suporto a saudade desse grande amor Vou esquecer Esquecer de amar Porque quem eu tanto amo só me faz chorar Vou esquecer Esquecer de amar Porque quem eu tanto amo só me faz chorar Eu vou chorar Porque você me deixou Seja minha感覺 Sem me despeito e fraqueza Sem o meu olhar Sem o meu olhar Sobre o seu corpo Sem o meu voto de pobreza Imagine eu distante do seu mundo E você sozinha solta no pedaço Sem se preocupar nem um segundo Pra quem vai entregar o seu abraço Imagina, não deixe de imaginar Se você ficar sem nada Sem ninguém pra te amar É só pegar o telefone Me liga que eu vou te buscar Imagina, não deixe de imaginar Se você ficar sem nada Sem ninguém pra te amar É só pegar o telefone Me liga que eu vou te buscar Imagine quando amanhecer o dia Só eu andando e falando pela casa Seu coração tem uma nova alegria Seu pensamento agora voa pois tem asas Imagine você dentro do seu carro E o carona do seu lado não sou eu Os seus olhos vão ficar embaçados Hoje o para-brisa só choveu Imagina, não deixe de imaginar Se você ficar sem nada Sem ninguém pra te amar É só pegar o telefone Me liga que eu vou te buscar Imagina, não deixe de imaginar Se você ficar sem nada Sem ninguém pra te amar É só pegar o telefone Me liga que eu vou te buscar Vou te buscar Vou te buscar Vou te buscar Procura, não deixe de imaginar Procura ansioso A alegria que desgarrada desapareceu Deixando saudades nos olhos meus O amor já era Felicidade voou O egoísmo impera Que mundo estou Estou no mundo vazio Onde pouco se fala de amor Passo as noites no frio Mergulhado na solidão e na dor Essa dor que eu sinto agora Que me faz em tudo pensar Sou uma alma que chora Por não ter o seu olhar Esse olhar cativante Possuído de toda alegria Se me olhasse um instante Toda essa dor passaria Já que não me olhas Só me resta lamentar Por não ter o seu amor Por não ter o seu olhar Nas horas mortas de cada dia Procura ansioso A alegria E desgarrada desapareceu Deixando saudades Nos olhos meus O amor já era Felicidade voou O egoísmo impera Que mundo estou Estou no mundo vazio Onde pouco se fala de amor Passo as noites no frio Mergulhado na solidão e na dor Essa dor que eu sinto agora Que me faz em tudo pensar Sou uma alma que chora Por não ter o seu olhar Esse olhar cativante Possuído de toda alegria Se me olhasse um instante Toda essa dor passaria Já que não me olhas Só me resta lamentar Por não ter o seu amor Por não ter o seu olhar Por não ter o seu olhar Se eu soubesse Que ela não me amava Eu parava por aqui E não chorava Eu me aprofundei demais E agora chegou ao fim Brinquei com o seu sentimento E dessa vez Sobrou pra mim Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo Pra você voltar Uma noite sem você É motivo pra chorar É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo Pra você voltar E me amar Em Itacaré Eu vou me esperar Voltar E me amar Em Itacaré Eu vou me esperar Se eu soubesse Que ela não me amava Eu parava Eu parava por aqui E não chorava Eu me aprofundei demais E agora chegou ao fim E agora chegou ao fim Brinquei com o seu sentimento E dessa vez Sobrou pra mim Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo Pra você voltar Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo Pra você voltar E me amar Em Itacaré Eu vou me esperar Voltar E me amar Em Itacaré Eu vou me esperar Voltar E me amar Em Itacaré Eu vou me esperar Voltar E me amar Em Itacaré Eu vou me esperar Música Preciso parar com esses meus pensamentos Pois sei que você é proibida pra mim Preciso abafar esses meus sentimentos E você por favor não me olhe assim, assim Mulher de amigo é como veneno Pois se perde o amigo e se perde a mulher Não olhe assim, não me faça acenos E até me ignore se você puder Ele é meu amigo Até quase um irmão Ele é meu amigo E não merece essa desilusão Ele é meu amigo Até quase um irmão E mulher de amigo É coisa que a gente não põe a mão Se você só pensa em viver a vida Porque não se vai e o deixa em paz Não vá procurar uma imensa ferida Porque meu amigo vai sofrer demais Ele é meu amigo Ele é meu amigo Até quase um irmão Ele é meu amigo E não merece essa desilusão Ele é meu amigo Até quase um irmão E mulher de amigo E mulher de amigo É coisa que a gente não põe a mão Ele é meu amigo Até quase um irmão Ele é meu amigo E não merece essa desilusão Ele é meu amigo Até quase um irmão E mulher de amigo É coisa que a gente não põe a mão No alto da serra eu fiz uma casinha Onde eu vou levar você Lá tem uma rede branca na varanda Onde eu vou amar você Quero te pegar no colo, menininha Meu amor vai te aquecer Quero te pegar no colo, menininha Meu amor vai te aquecer Quero te pegar no colo, menininha Quero te pegar no colo, menininha Meu amor vai te aquecer Lá tem um riacho e a água é cristalina Onde eu vou amar, menininha Onde eu vou acompanhar você Onde eu vou amanhar você Se você quiser a gente vai agora E pra sempre se entender Quero te pegar no colo, menininha Quero te pegar no colo, menininha Meu amor vai te aquecer Eu quero ficar com você Pelo resto da vida Só assim eu encontro a minha razão de viver Eu quero ficar com você Pelo resto da vida Só assim eu encontro a minha razão de viver Eu quero ficar com você Eu quero ficar com você Domingo pra ter dia praia somente contigo Lá é que vamos viver nosso amor proibido Se você soubesse o amor que eu tenho guardado Você esqueceria tudo pra ficar do meu lado Você esqueceria o mundo, esqueceria a dor E voltava aos meus braços correndo Me chamando de amor Ó meu amor Ó meu amor Ó meu amor Ó meu amor Domingo pra atender a praia somente contigo Lá é que vamos viver nosso amor proibido Se você soubesse o amor que eu tenho guardado Você esqueceria tudo pra ficar do meu lado Você esqueceria o mundo, esqueceria a dor E voltava aos meus braços correndo me chamando de amor Oh meu amor Oh, meu amor Sem você, eu não sou nada És a luz da minha estrada Quando passo por você Já não dá pra esconder Que te amo Eu te amo Você é a minha rainha Vem me amar Vem ser toda minha Eu dependo de você Eu preciso te dizer Que te amo Como eu te amo Sem você, eu não sou nada És a luz da minha estrada Quando passo por você Já não dá pra esconder Eu te amo Eu te amo Você é a minha rainha Vem me amar Vem ser toda minha Eu dependo de você Eu preciso te dizer Eu te amo Como eu te amo Amor, eu te adoro, te amo Com toda a força do meu coração Eu te amo 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 Agora vem me confessar Agora vem me confessar Que está pensando em me abandonar Te amo Eu te amo Te amo Te amo demais Te amo Te amo De mais Te amo De mais Sonhei com você Pensando um dia te ver Naquele lugar onde te conheci A primeira vez A minha paixão É grande demais, pode ver Um dia seguinte De toda maneira Quero você Depois que apareceu Aquele outro rapaz Mas Minha tentativa Foi em vão Vão A minha loucura Por você é demais Demais Como tá doendo O meu coração Oh 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 Onde te conheci a primeira vez A minha paixão é grande demais, pode ver Um dia seguinte, de toda maneira, quero você Depois que apareceu aquele outro rapaz, mas Minha tentativa foi em vão, vão A minha loucura por você é demais, mas Como tá doendo o meu coração, oh, 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 oh Depois que apareceu aquele outro rapaz, mas Minha tentativa foi em vão, vão A minha loucura por você é demais Mas, como tá doendo o meu coração Depois que apareceu aquele outro rapaz, mas Minha tentativa foi em vão, vão A minha loucura por você é demais, mas Como tá doendo o meu coração, oh, 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 oh Oh, 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 oh Meu bem Não se vá Se você for, eu vou chorar Por quê? Porque eu te amo demais Você é meu amor Você é meu amor Você é minha paz Quero que você é meu amor Quero que você é meu amor Quero que você, meu bem, não me esqueça O meu coração foi feito Meu bem Quero que você, meu bem Quero que você, meu bem, não me esqueça O meu coração foi feito só pra você Por favor, por favor Por favor, me entenda Por favor, me entenda, não desapareça Sem o seu amor eu não consigo viver Meu bem Meu bem Meu bem, não se vá Porque eu te amo Meu bem, não se vá Porque eu te amo Meu bem, não se vá Meu bem, não se vá Porque eu te amo Agora eu sei Agora eu sei Que todo o meu amor pra você Eu entreguei Sim, eu lhe dei Sim, eu lhe dei Todo o meu coração a você Sim, eu lhe dei Não me faças mais sofrer Eu quero você Jamais pensei em te perder Eu amo você Agora eu sei Agora eu sei Que todo o meu amor pra você Eu entreguei Sim, eu lhe dei Sim, eu lhe dei Todo o meu coração a você Sim, eu lhe dei Sou caminhoneiro, eu sou Aonde andará você, amor? Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? Não sei por que fui te conhecer Agora eu não consigo te esquecer Cortando a serração nas estradas do sul A tua imagem deixa o céu azul Belo horizonte Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Pela menina do asfalto Preciso tanto lhe encontrar Eu estou apaixonado Pela menina do asfalto Preciso tanto lhe encontrar Oh, San Francisco Oh, San Francisco Vou pra San Francisco Oh, San Francisco Oh, San Francisco Vou pra San Francisco Vou levar você Pros Estados Unidos Eu sonhei com você Num lugar tão bonito Eu sou brasileiro Eu sou nortista Sou latino-americano Da boca no Amazonas Aqui é só tristeza Mando te dizer paixão Sou um aventureiro Caripeiro do sertão Aqui é só tristeza Mando te dizer paixão Sou um aventureiro Caripeiro do sertão Oh, San Francisco Oh, San Francisco Vou pra San Francisco Oh, San Francisco Oh, San Francisco Vou pra San Francisco Cássio Bruno Em ritmo de prega Universitário Universitário ao vivo Lembra o mês e ano Que você nasceu És o melhor presente Que o senhor me deu Oh, Kelly Oh, 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 Kelly Seu jeitinho lindo a todos conquistou E esse rosto de anjo que traduz Com amor Oh, 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 Kelly Oh, 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 Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim Oh, Kelly Oh, 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 Kelly Deus te proteja E te conserve Sempre assim Lembra o mês e ano Que você nasceu És o melhor presente Que o senhor me deu Oh, Kelly Oh, 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 Kelly Com seu jeitinho lindo a todos conquistou E esse rosto de anjo que traduz Com amor Oh, 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 Kelly Oh, 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 Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim Oh, Kelly Oh, 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 Kelly Deus te proteja E te conserve Sempre assim Oh, 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 Kelly Oh, 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 Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim Oh, 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 Kelly Oh, 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 Kelly Oh, 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 Kelly Deus te proteja E te conserve Sempre assim Oh, 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 Kelly Oh, 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 Kelly Oh, 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 Kelly Você é pra mim Você é pra mim Um pedaço de mim Oh, 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 Kelly Deus te proteja E te conserve Sempre assim Música